Olá! Seja bem-vindo a mais uma live Café com o Presidente! Hoje vai ser uma live, mas muito, mas muito abençoada! Maiane, você foi a primeira, Maiane! Você pegou a sua posição de novo de ontem, Maiane! Parabéns! Bom dia, Maria! Maria de Edujava! Bom dia, Magno Guerra! Magno, se prepare, Magno, para a live de hoje, hein! Bom dia, Tatiana e Vasconcelos! Seja bem-vindo a nossa live! Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, Mônica Sayão! Bom dia, Voboro Shape! Hoje vai ser um dia muito abençoado! Se preparem! Hoje nós vamos ter uma das histórias mais incríveis! Se preparem! Bom dia, Fabiana! Bom dia, bom dia, bom dia! Que tudo vai passar! Deus mandou te falar que tudo vai passar! Que você veio e aonde que você chegou! Lembrar de todos... Bom dia, Espaço Floresta! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Fintiquempe de cárcere! Mil! Mil tem uns dez no Instagram! Bom dia, Zecauda! Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, Banderleia! Bom dia, bom dia, bom dia! Fabiano, eu já não aguento mais ver você como Guedes, sabia, Fabiano? O negócio é ser milionário! Bom dia, Priscila Artuzzi! Seja bem-vindo a nossa live! Bom dia, Rivelino! Bom dia, bom dia! Será que a nossa convidada já entrou? Deixa eu ver se a Dona Salete já está aqui! Hoje vai ser uma live! Bom dia, Ivana Cout! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Otávio! Bom dia, Cida! Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Iara, quem é Iara? Iara mandou um convite aqui! E precisamos que entre com... Eu quero saber quem é Iara, 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 você não é do Instagram da Dona Salete não, né? Galera, se preparem, hoje a gente vai ter uma live muito abençoada, papel e caneta na mão, que a gente vai ter muita experiência aqui! Dona Salete é incrível! Dona Salete é incrível, exatamente, Priscila! Dona Salete é incrível! Bom dia, Vera, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Hoje vai ser uma live super especial, alguém que é aposentado há 60 anos, resolveu fazer, desenvolver uma nova atividade, resolveu empreender. Mas vamos começar com o nosso versículo bíblico, sejam todos bem-vindos! E o versículo bíblico hoje está em 2 Coríntios 4, 8... Opa, EVS aqui, EVS do Dora e Walter, compraram selo, muito bem, muito bem, muito bem! E o nosso versículo bíblico hoje, ele está em 2 Coríntios 4, 8 e 9. E 2 Coríntios 4, 8 e 9 diz o seguinte, Deixa eu dizer uma coisinha para você que está aqui na live hoje, é no meio das dificuldades que a nossa fé é provada, sabia? Porque provar nossa fé quando está tudo bom, está tudo certo, é fácil! Agora, num momento difícil, quando você não tem apoio, quando as pessoas são contra você, quando as pessoas te renegam, é nesse momento que a sua fé precisa ser provada. Por isso que fortalecer a fé é essencial, sabia? É essencial para a gente sobrepor as dificuldades. Uma coisa eu quero dizer para você, eu não sei qual é o tamanho da sua fé, mas se você começar a ler a Palavra de Deus, começar a orar, começar a buscar o Espírito Santo, eu tenho certeza que você vai ter uma vida muito, muito mais tranquila. Não é que não vai ter desafio, mas ter uma vida muito mais tranquila. Eu acho que a Dona Salete não entrou ainda, né? Dona Salete, se a senhora já estiver na live, Dona Salete, aperta o sinalzinho de mais aí embaixo, tem um sinalzinho de mais aí embaixo, que faz com que a senhora... Ah, tem um convite, mandei um convite aí, vai chegar um convite para a senhora aí, Dona Salete? Vai chegar um convite, é só a senhora abrir aí. Beleza, já está entrando, a câmera está virada de lado, tá? Enquanto a Dona Salete já vai ajeitando aí, isto, rapaz, já está no escritório! Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, hein? Hoje é a nossa live de 535, o foco dessa semana é Espaço Vida Saudável, em abrir espaço, Dona Salete já abriu, encher espaço, Dona Salete já encheu, e agora a gente vai partir para a duplicação. Essa semana é uma semana que nós estamos falando de Espaço Vida Saudável e Caseiro, e a gente tem sempre uma mensagem aqui, e a mensagem do dia, antes de eu fazer a primeira pergunta para a Dona Salete, a mensagem do dia é não destrua uma vida de acertos com apenas uma noite de erros. Deixa eu dizer para você, construir a imagem da gente leva tempo, sabia? Demora construir a imagem, mas às vezes um errozinho que a gente faz, acaba com a nossa imagem. Então tenha muito cuidado, você e eu que somos distribuidores do Herbalife, se a gente para o carro numa vaga de idoso... Ô, Dona Salete, a gente já está ouvindo a senhora, põe foco nesse negócio aí mesmo, põe ordem aí, Dona Salete. Se você, por exemplo, estaciona o seu carro numa vaga que é de idoso, você está, às vezes, construiu uma imagem o tempo todo, daí a pouco as pessoas vão falar mal de você. E sabe o que é o problema? As pessoas não falam mal de A, de B ou de C, as pessoas falam mal da Herbalife. Então se você é um distribuidor da Herbalife, e se você quer manter a nossa imagem, a gente precisa tentar ter certo a maior parte dos tempos. Beleza? Então fica essa mensagem para você, e vamos começar logo a nossa live. Dona Salete, a senhora está mais bonita hoje do que o normal, ou a senhora sempre trabalha assim? Me fale aí. Eu me preparei um pouquinho mais, mas sempre eu gosto de trabalhar arrumada. Daqui a pouco nós vamos falar umas fotos bonitas aí no fundo, uma cadeira bonita. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, tá? Mas vamos lá. Primeiro, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Nessas lives nossas já passaram 30k, já passaram 40k, já passaram presidentes com 2, 3, 4 diamantes. Tantas pessoas já importantes passaram nessa live, e hoje não vai ser diferente. Hoje eu acredito que a gente vai aprender muito com a história dessa guerreira. E a primeira pergunta que eu faço para a senhora é, qual era a atividade de Dona Salete? Quando a Herbalife apareceu na vida da senhora? E quais eram as maiores insatisfações? Eu me encontrava aposentada, não acomodada, trabalhando de faxineiro numa casa para manter o meu salário, porque era muito pouco. Porque quando eu me aposentei, eu perdi dinheiro. Tá entendendo? A senhora aposentou de quê? A senhora aposentou de quê? O meu trabalho era federal. Eu trabalhei na escola de agronomia por 27 anos. E trabalhei no município de Moceró, de Merendeira, por 3 anos. Ah, então a senhora aposentou como Merendeira, aí o dinheiro diminuiu, e a senhora foi trabalhar de faxina na casa dos outros, né? Mesmo aposentada, eu fui fazer faxina na casa de um cidadão para completar a renda, que era pouca. Dona Salete, e como que uma pessoa que é aposentada ganhando pouco, uma pessoa... E como aposentada? As maiores insatisfações da senhora eram financeiras, ou tinha mais alguma coisa que deixava a senhora meio amagoada, meio chateada? Financeira e a situação de tudo que é na rua de doença eu tinha. Não que a herbalagem seja remédio, que não é. Mas salva vidas. A herbalagem salva vidas. Dona Salete, não diga uma coisa. Como que a senhora conseguiu... Como que começou a usar os produtos? A senhora tinha dinheiro, assim, para conversar... As pessoas falam que a herbalagem é caro. A senhora tinha dinheiro para usar os produtos? Não, tinha não. Eu não tinha dinheiro, nem para os kits. Mas dinheiro, só tem duas maneiras de você lutar com ele. Ou seu, ou dos outros, desde que seja lícido. Eu fui para a Caixa Econômica, fiz um empréstimo de 10 mil reais para pagar em um ano. Paguei em quatro meses. Não paguei em menos porque o primeiro mês eu não vendi em nada porque eu não sabia que quando acabava vinha de novo. O quê? Qual que é a história? A senhora não tinha dinheiro, mas a senhora foi no banco, pegou 10 mil reais. Eu imagino que ia ser para fazer a supervisão, né? Dividiu em 10 vezes, pagou em quatro meses. Paguei em quatro meses. Não paguei em três porque o primeiro mês eu não vendi em nada. A vizinha da frente chegou. Quando tinha dinheiro que eu estava lá e falava, ela disse assim, será que você tem um produto que deixa a pessoa mais animada? Eu tenho. Aí eu pudei um chave para ela. Na época era 128 reais. Nem como fosse hoje. Ela me deu 130 reais. Eu fui lá na vasilhinha que eu vim vendi. Está entendendo? Peguei o troco e dei para ela e fiquei o resto da tarde com o dinheiro na mão pensando que era muito dinheiro. Eu achei que era muito dinheiro para apontar o dinheiro. Não, é o contrário. É muita coisa para apontar o dinheiro. Herbalife não é caro. A pessoa que se ame que a Herbalife é caro, eu ignoro. Porque a Herbalife salva a vida. A minha foi salva, vai fazer 16 anos pela Herbalife. Dona Salé, o que a senhora melhorou aqui? Já que a Herbalife não cura nada, mas uma boa nutrição, dá uma boa saúde para a gente. O que a senhora melhorou em termos de saúde? O que? O que? Eu entendi. Não entendi. O que a Herbalife não cura, porque não é remédio. Mas o que a senhora melhorou em termos de saúde? Tudo, meu amor. Eu me encontrava numa situação que só Deus sabe. Eu era pobre de mente, pobre de bolso, pobre de tudo. Eu passei quatro meses na empresa Herbalife para poder aprender o dom na Herbalife. Eduardo Rosário, meu presidente, foi quem me ensinou. Eu aprendi Herbalife. Eu chamava Herbalife. Tem noção? Tem noção? Porque a pessoa trabalhou num setor federal. Eu trabalhei num setor federal, numa biblioteca, 18 anos, no Biru. Entrei chamando o lugar que eu trabalhava errado e saí chamando errado. Por quê? Porque eu chamava biblioteca. Ninguém disse assim, se a Letra não é biblioteca, não é biblioteca. E na Herbalife eu aprendi que é biblioteca. A Herbalife é uma faculdade muito grande. Muito grande. A diferença é que nós, da Herbalife, nós fazemos nossa faculdade ganhando todo mês de dinheiro para o nosso mundo. E as pessoas que fazem faculdade, fazem pagando. Então, nada contra. Mas fazem pagando. E nós fazemos daninhando. Não é isso? A nossa vida é da saúde, da energia, da disposição. E é muito bom melhorar a vida das pessoas. Deixa eu lhe dizer o que aconteceu comigo hoje, quatro horas da manhã. A senhora ainda me mandou mensagem. Hoje era quatro e pouca da manhã. Eu já ia caminhar quatro e meia, só já está mandando mensagem. Pronto. Eu recebi uma ligação quatro e meia e o moço perguntou. Eu tenho um exame para fazer e eu preciso tomar só litro. que eu posso entornar o chefe de cinco negros? Pode vir. Sempre que meia com ele, chegou e o chefe já estava feito. O que aconteceu aí? Eu tentando ajudar, melhorar a vida das pessoas. É o que eu faço. Eu só faço isso. Muito bem. Eu não sei se você me perguntou de vida inteira. Hoje eu ajudei mais um. Eu hoje ajudei mais um. Não é muito gratificante isso? Dona Celeste, eu estou arrepiado aqui. Sabe por quê, galera? Hoje nós temos uma pessoa aqui que tem sabedoria. Está cheia de gente com conhecimento, sabia? Conhecimento tem muito aí disponível. Agora, conhecimento colocado em prática é transformado em sabedoria. E a gente tem aqui hoje uma pessoa com 75 anos, guerreira, que resolveu empreender depois já dos 60, depois de aposentado. Então, se eu fosse você, a gente está com 200 pessoas aqui na live já. Mete o dedo no aviãozinho. Galera, batemos 200. São 7 horas e 11 minutos. A gente já bateu 200. Eu tenho certeza que a gente pode chegar a 300. Só depende da gente aqui. E a primeira, eu quero fazer uma pergunta à senhora Dona Celeste. Por que uma aposentada já... Todo mundo quando fala aposentado quer parar de trabalhar. Vou aposentar porque eu quero descansar. Por que uma aposentada resolve começar o negócio novo? É porque pra tudo Deus tem um propósito. Se eu não conheci 10 balais antes, podia até nem ter agarrado, pegado e segurado. Como eu conheci uma situação difícil, muito difícil. Tanto era financeiro, como era na situação de doença. Torno a dizer, balais não é remédio, mas salva a vida das pessoas. Com a boa nutrição. É só deixar descer com ela abaixo que o resto ela faz. Não se preocupe que dá certo. Dona Celeste, me diz uma coisa. Nessa trajetória da senhora, quais foram os maiores desafios que ela teve nessa trajetória e como é que superou esses desafios? Vou lhe dizer agora. Eu, Maria Celeste, comi no início várias vezes a minha galinha dos ovos de uro. Quem não comeu? A gente não sabe como é que é a coisa. Não é isso? Mas, eu digo, sempre, sempre eu estou aqui. Eu tenho um caderninho que tudo eu noto. Tudo eu noto. Eu não tenho aquele livro bonito que o pessoal faz não sei o que, não sei o que, mas tudo eu não. Aqui se sai um real para ir comprar um picolé, é notado aqui. Se entrar dez reais, é notado aqui. No final do dia, eu só durmo. Depois que eu faço, balanço aqui. Está entendendo? Sim. A senhora controla por aí. E a senhora, quando vai para os eventos, a senhora participa dos eventos ou a senhora acha que nem precisa de evento mais? Não, tu é doido? Os eventos é tudo. O evento é tudo. Jamais eu deixo de ir. Domingo vai ter muito bom do doutor Davi Menezes e eu vou estar lá, se Deus quiser. Será que Davi Menezes é bom mesmo, hein? Ave Maria. Tu tem noção? Então, eu vou trazer... A senhora está com moral, porque eu só consegui trazê-lo aqui em Salvador, onde eu moro, só em 24 de setembro ainda. Eu vou demorar mais quatro meses para ele poder vir aqui e a senhora já vai ter com ele aí, é mesmo? Certeza. Dona Salete, vamos lá. A gente está com 221 pessoas na live. Eu sei que a senhora gosta de falar, então nós vamos aproveitar o máximo da senhora aqui, tá? Para que as pessoas aqui agora comecem a prestar mais atenção aqui e convidar mais gente, tá? Fala para mim aí a média de quantas pessoas a senhora atende por dia no espaço da senhora e a média de ganhos. As pessoas eu atendo, tem dia 40, tem dia 38, valia. E o ganho eu não vou lhe dizer. O ganho eu vou lhe dizer. Eu sustento 10 pessoas com o meu ganho da rebalagem. Porque não é com a minha aposentadoria que tem 1.206 reais que eu sustento ninguém. Não dá para pagar água, luz e telefone. Tá entendendo? Eu sustento 10 pessoas. Não precisa eu lhe dizer quanto eu ganho. Porque você sabe que as coisas no churro é muito caro. Você vai para o supermercado, traga uma sacolinha e dá 300 reais. E tem que ir duas, três meses por semana. E eu descobri uma coisa boa agora. Eu estou mandando um motocicleta com 3, 4 coisas e ele traz com 100, 150. E eu ainda 300, 350. Deixei até de isso. Algumas vezes por mês. De toda semana eu mando um motocicleta. Toda vez que a gente vai no supermercado... Falar isso, deixa eu falar uma coisa para você. A dona Celeste está dando uma aula para a gente aqui. Se você pega e faz compra semanal, se você vai 4 vezes no supermercado por mês, você tem chance de comprar 4 vezes mais. que toda hora que você chega lá você vê uma coisa. Mas se você vai duas vezes no supermercado, você compra aquilo ali e volta. Então, porque quando a gente está no supermercado, aparece uma oferta, aparece uma promoção, coisa que a gente nem queria, a gente acaba comprando. Então, já fica essa dica da administração financeira aí. Quanto menos você for no supermercado, mais econômico você vai ser. Vai lá e faz a compra logo, uma compra boa. Dona Celeste, mas espera aí, eu não aguento. Eu só vou duas vezes por mês. Dona Celeste, eu só vou duas vezes por mês. Eu não aguento. Eu estou na revista há 21 anos e eu sei que estilo de vida inspira, mas ganhar dinheiro inspira. Então, eu vou fazer... A senhora vai falando só sim ou não, é fácil essa resposta. A senhora ganha mais de 5 mil? 5. 3 mil? 7 mil? 7 mil? 7 mil? 7 mil? Gente, pensa bem. Eu estou aqui, eu não sei vocês... Mas, meu amigo, deixa eu dizer a você, com licença, deixa eu dizer. Em janeiro de 2018, eu ganhei 15 reais. Em janeiro de 2018, ganhei 15? Rapaz, meu amigo. Aos 75 anos empreendendo. Dona Celeste, essa semana, a gente vai estar falando só de espaço Vida Saudável Caseiro, tá? E eu quero fazer uma pergunta para a senhora. Como que a senhora hoje se estende fazendo diferença na vida de outras pessoas? Como dessa pessoa que hoje ligou para a senhora às 4h30 da manhã. Como a senhora se estende hoje fazendo diferença na vida de outras pessoas? Feliz da vida. Muito feliz. porque o meu espaço eu tenho as minhas pessoas como meus filhos. Adotei todos como os filhos. E o bom é que um traz mais um. Um traz mais um. Tá entendendo? Dona Celeste, como que surgiu a ideia de ter um espaço dentro de casa? Eu tenho uma garagem que tinha um carro na garagem da minha casa. Aí Rita veio aqui, Rita Angélica veio aqui e disse porra Celeste aqui dá um espaço maravilhoso. Isso em dois mil e dois mil e fecha. Foi nisso? Eu fiquei aqui. É Deus. Aqui dá um espaço maravilhoso. Aí eu tentei a dois espaços. Como foi que eu tentei a dois espaços? Eu convidei duas mulheres que iam trabalhar comigo para vir filmar o cheiro. Chegaram, eu fui para a cozinha, fiz os cheiros inteiros, fico com o cheiro da minha casa. Com essa frase, negra, porque você dá a primeira a sua primeira para fazer o café. Eu disse, não se preocupe, vai dar certo. Aí daí fugiu o espaço sem eu nem sentir, nem esperar, nem saber. O mundo vai reparar e perder. O mundo vai reparar e perder. É fácil, mais que divertido. A gente faz brincando. Eu não tenho ninguém com o trabalho dentro da mão. Eu gosto muito de dizer, brinco, tenta lá. Agora, excelente, mas como que a senhora arranjou os móveis para colocar lá na garagem? A senhora arranjou o quê? Os móveis para colocar lá na garagem para as pessoas sentarem as coisas lá. Ah, meu filho, foi fácil, foi fácil. Bota as cadeiras e dá tudo as coisas passadas. Eu vou querer ver o espaço. Diga uma coisa, no comecinho lá, quando a senhora montou o espaço dentro de casa, resolveu falar lá, o que que os vizinhos, a família, o que que as pessoas falavam com a senhora quando a senhora falou assim, vou montar um espaço na minha casa? Não, não, ninguém falou da minha casa porque na minha casa tem um sorriso, Graças a Deus para o teu marido e teu marido muito bom que é meu dinheiro. Os filhos eu resolvo tudo, eu mando tudo, eu sou a doida. Está entendendo? Não tem problema nenhum. Tem lá, uma irmã que diz assim, não é isso aí, não dá pra mim não. Mas não é que eu. Eu fui pro Cruzeiro e mostrei as fotos. Dá pra você me levar, não dá pra você, tá bom, já. A gente quer, quem quer a gente? A rival nos ensina isso. A gente, eu hoje, esse tempo que tem o Devará, eu ponho muito atrás, não quero mais uma copa, não quero um valente, que eu quero mais um. Ainda não achei, mas eu vou achar. A senhora quer o quê? Eu não ouvi. A senhora quer o quê? Nós, por Daivalais, corremos atrás do ar e ovo. Um ar e ovo. Sim. Ar e ovo, ar e ovo. Ar e ovo, não é isso? Sim. Eu vou querer saber quem tem pensamento negativo, eu quero fazer positiva. No meu espaço, tem uma mania, alguém diz assim, se assim, não é um gerinho, não, mulher, que nem assim, não, não gosto de falar para mim, não é agradável, não precisa ser agradável. Um moço que é gostar, não é de mim, pode me chamar de Salerno, não gosto desse dinheiro, não sabe? Tudo que é ir, diminui as coisas, eu não gosto de nada, diminui. Ana Salerno, me diga, a senhora, a senhora hoje falou de cruzeiro, o que a senhora já fez em termos de tiro de vida depois da Esmalade? Amigo, eu já fiz vários cruzeiros, vários. Toda a minha morrer de saudade porque faz dois anos que eu não tenho viagem, que as viagens são maravilhosas, você está me perdi, né? E geralmente, todo momento, eu vou para dois. Sempre, sempre eu vou para dois. Já levei um filho para o cruzeiro, levei uma filha, levei duas netas, está entendendo? O meu filho foi para o cruzeiro, o meu quarto cruzeiro foi descendo, chegou lá, ele, mamãe, que coisa, mamãe, aqui não é o pobre correndo atrás do rio, daqui é o rico correndo atrás do pobre, por quê? Benício me chamou para a praça da piscina, mandou eu contar a minha história. Quando eu cuidei, todo mundo cheio de gente atrás de saber minha história, porque é inspiradora, porque é bonita, porque é sucesso, aí o meu filho ficou abestalhado, mamãe, pelo amor de Deus, aqui não é o pobre correndo atrás do rio, aqui é o rico e faz coisa do pobre, achei isso muito bonito, mas surpresa que ele quiser a erbalagem, porque não, mas por isso eu não vou deixar a erbalagem não, viu? Eu estou na erbalagem firme e forte, vou continuar até os últimos dias da minha vida, eu não sei se eu vou viver 120, eu não sei se eu vou viver 130, mas eu vou morrer com a erbalagem. Dona Salete, veio uma pergunta agora na cabeça, tanta gente vê a senhora bem sucedida financeiramente, vê a senhora indo para cruzeiro, vê a senhora indo para ter no estilo de vida, a senhora se desenvolveu como pessoa, está aqui agora fazendo uma live para mais de 250 pessoas, tem gente do Brasil e fora do Brasil, e por que tem gente que vê a senhora assim e ainda acha que a erbalagem não é bom para ela? Mas é por que isso? Porque existe gente para tudo, existe gente, pessoas para tudo. O meu avô dizia e há certeza que tem gente até uma mais facinha. Tem a pessoa que é empreendedor, tem a pessoa que veio aqui dentro da minha casa, dentro da minha família, tem pessoas que vivem, comem, usam e não acreditam. Você está acreditando? É normal, é normal. A voragem para lá é para quem quer, é para quem quer, porque a porta é bem larga, mas é bem baixinha. Quem quer, quem não quer, problema de cada um. Por isso eu ligo a você, que eu corro atrás de um raiô. Muito bem. Galera, Dona Salete está falando um negócio bem legal, existe um vídeo, um vídeo de um mágico que ele vai distribuir nos baralhos, imagina bem que isso aqui fosse 52 cartas de baralho. E você começa a tirar uma, a tirar outra. Às vezes sai um 7, sai um 8, sai um 5, sai um valete, sai um copa, daí a copa sai um as. Opa, é o as que a gente está correndo atrás. Depois você continua fazendo as coisas e vai sair um 2, um 3, um 5, um 9, sai um 10, sai um rei e pá, opa, outro as. Ou seja, a gente tem que correr atrás do as. E esses as, eles existem, mas a gente tem que correr atrás dele, tem que fazer atividade todo dia. É assim que você acha. Ana Salete, eu estou vendo que a senhora está em um escritório. A senhora tem um escritório dentro de casa? Tem, eu sim. A minha sala de escritório é baralho. Eu estou vendo essa cadeira bonita aí, rapaz. Essa cadeira, tem alguém que mais que senta aí ou é só a senhora? Alguém que vem visitar, que vem conhecer. Senta aí um pouquinho, eu ligo o ventilador, você está aí um pouquinho, aí entra e senta, mas normalmente é o escritor. Dona Salete, então é importante a gente entender isso, porque às vezes a gente quer que todo mundo use o produto, a gente quer que todo mundo faça o negócio e a gente sabe que não é bem assim. Pessoas são pessoas e não querem entender as pessoas que segundo o Roberto Tiniachique é a coisa mais difícil de entender de gente. Mas existem as pessoas como Dona Salete. Hoje a gente está aqui com membro da equipe mundial da Herbalife, uma das próximas guetes da Herbalife aqui do Nordeste e eu tenho certeza que essa história de Dona Salete vai inspirar muita gente. Então se eu fosse você, já pegue o dedo aí no aviãozinho do Instagram e manda no mínimo. São sete horas agora e vinte e cinco minutos. Manda no mínimo para vinte e cinco pessoas. Dona Salete, me diga uma coisinha. Amigo, eu vou lhe dizer uma coisinha. Eu vou lhe dizer uma coisinha. Eu cansei de ficar com dois mil e quinhentos, aí subi para três, quatro. Todo mês eu faço três, quatro mil. Três mil, três mil e quinhentos, às vezes quatro mil e ponto. Porque comem e o estoque tem que ter produto. Que não pode chegar, já não tem. Ah, mas eu me ligo. Tem, está aqui, fecha. Ô, Dona Salete, a senhora não vai acreditar, mas a gente está com duzentos e setenta pessoas na live. Eu garanto para a senhora que tem mais de cento e cinquenta aqui que nem são ativos, não sabia? Tem mais de cento e cinquenta. Ó, se não tiver duzentos. É perigoso ter duzentas pessoas nessa live agora que não são supervisores ativos com dois, quinhentos. E a senhora fala que faz três, três, quinhentos, quatro. A senhora vai contar o segredo para a gente. Me diga uma coisa. Como que uma dona de casa aposentada conciliava o trabalho de dona de casa com a empresária Herbalife? É fácil. Eu, Maria Saray, só tenho um destino. Querer pegar e fazer. Como é que tu faz? Porque é bom. Eu faço porque é bom. Acho maravilhoso. É volta a vizinho. Melhorando, ajudar a vida das pessoas. Não tem nada a ver. Vamos bater trezeiro das pessoas. A gente está confundindo. Calma, dona Saray. Calma, dona Saray. A gente está com 280 pessoas. Está uma grande líder aqui. Aos 75 anos resolveu e é empreendedora. Aos 75 anos. Ganha mais de 5 mil todos os meses. Tem muita gente precisando de ouvir essa história. Mete o dedo no aviãozinho aí. Continua falando para a gente. Vem cá. Como que concilia a vida de dona de casa com a empresária hoje? A senhora tem alguém que ajuda a senhora? Como que é a estrutura hoje? Tem alguém que me ajuda no espaço? Isso. Em casa também? Então. A senhora atende... Todo mundo sozinha? Hein? A senhora atende todo mundo sozinha hoje? Sozinha. Hoje eu estou na live aqui com você e vai dar uma meca para bater o cheiro. O espaço está tendo de jeito. Ela está batendo o cheiro. mas geralmente é eu. É ele. Não é à toa que eu estou levando 5 da manhã enquanto eu vi dia a noite e meia. Nós vamos levar o telefone lá embaixo daqui a pouco para a senhora mostrar ao vivo o espaço da senhora, tá? Então mete aviãozinho aí, galera, para a gente bater logo três vezes. Dona Salete, deixa eu dizer uma coisa para a senhora. Eu, Edgar, tudo. Eu fui a primeira pessoa do Brasil inteiro a abrir um espaço de vida saudável aqui no Brasil no ano de 2005, tá? Eu fui no México já nove vezes e eu acredito que toda dona de casa pode ter um espaço em casa. E a minha pergunta é que dica a senhora daria para as donas de casa e principalmente para as pessoas que estão aposentadas para que elas pudessem abrir um espaço na casa dela? Eu aconselho. Venha, pegue, agarra, faça. Ok? Além de ter resultado financeiro, você vai ter prazer de lidar com pessoas. É muito bom as pessoas cheias para as marias. É maravilhoso. Eu não tenho nem como agradecer a Deus primeiro e segundo as marais. Vou ter que cair na minha mão, na minha boca, na minha casa. Dona Salete, o espaço... Eu tomei as marais para a primeira vez dez horas da noite. Presta atenção. Tomei dez horas da noite. Duas horas da manhã eu me acordei sem medo. Tomei dez da noite, duas de amanhã eu ia fazer diferente. Quando eu me acordei e sentei, eu me achei. O que foi? É que eu fiquei fazendo. Deixa que foi o resultado do produto. Pode até ser que tenha deixado para fazer efeito em alguém com horas com dízimo, mas o meu fez em poucas horas da vida. A língua cresceu, aprendi a falar e no desenvolvimento dos eventos, nós temos HOM, nós temos eventos, nós temos tudo na vida de bom, com a herva daia, está entendendo? e estou eu aqui e vou muito mais na frente. Viu, Galvão? Vem, gente, não tem o que pensar, não. Não tem o que pensar, não. Dona Celeste, o espaço da senhora continua na garagem ou a senhora mudou de lugar? Não, continua na garagem, mesmo lugar. Outra pergunta. As pessoas que se aposentam, elas acham que elas ficam muito sozinhas, porque saíram do ambiente dela, do trabalho, agora aposentou, não tem mais o que fazer, fica sozinha. com o espaço de vida saudável, é uma forma até de ter gente próxima do aposentado, não é? É, sim, é. Certo. A senhora nem tem tempo de ficar triste, na verdade, tem gente toda hora chegando? Me mostra, eu quero ver, me mostra aí. Meu Deus, eu vou ter ido no caso, é isso, sabe? Não, eu tô com o tempo, enquanto a senhora vai procurando aí, eu tô com o tempo. Gente, hoje a gente tá aqui com a dona Salete, a dona Salete mora lá no Rio Grande do Norte, e a dona Salete resolveu empreender, montou um espaço de vida saudável dentro da garagem da casa dela e hoje ganha mais de um mil. A senhora achou que eu tava procurando aí? A dona Salete tá meio travada pra mim aqui. Oi, dona Salete. Quando eu me aposentei, eu tava assim, olha aí. Assim, eu me encontrava assim. Sim. Usei os produtos quatro meses, fiquei assim. Usei os produtos quatro meses, fiquei assim. Parabéns, dona Salete. Parabéns. Dona Salete, me diga uma coisa, ter um espaço dentro de casa não tira a liberdade da dona de casa e da família, não? Não, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. A não ser que a pessoa não saiba separar as coisas. Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É isso? Mas sabendo separar, não tem problema. E diga uma coisa, qual que é o horário de funcionamento do espaço da senhora? Meu filho, o meu espaço, a vista será a minha casa. Eu abri seis de amanhã, e hoje foi aberto de cinco. até as nove da noite. Não seja, a pessoa vem duas horas e diz pra mim, não seja novo, você está em casa e eu estou em casa e eu bato shake toda hora. E a maioria das pessoas... Eu acho que para três horas você está com o cheiro. Dona Salete, as pessoas estão falando agora muito de shake gourmetizado, esse monte de coisa diferente. Aí o espaço da senhora o produto que mais sai aí é os shakes normais ou aquelas coisas diferentes? Normal, normal. O shake aqui sai muito em borda e tal, mas aqueles que vêem diferente, não tem. Me diga uma coisa, quando a gente abre um espaço de vida saudável, o primeiro objetivo nosso é encher o espaço de vida saudável. O que a senhora fez bem no comecinho da senhora para poder encher o espaço da senhora? Olha, o meu resultado foi muito fato, porque tudo sempre traz mais luz. Se eu disser a você que eu nunca confretei, você não acredita. Nunca confretei. Mas graças a Deus o muro é muito alto, não tinha identificação nenhuma, eu botei um paninho verde lá no muro, as pessoas passam e tocam na campainha e falam e pé, entram e tomam aqui. Toma no início, hoje você vai eu botei agora lá no espaço, o horário no portão, um cartaz, só o horário. Certo? Mas, as pessoas sempre trazem mais luz. E no Instagram também me acho muito, porque quando eu entro primeiro com a cabeça eu vejo. Me diga uma coisa, a senhora falou de Instagram, alguém de 75 anos consegue aprender a mexer com Instagram ainda? E como que a senhora usa o Instagram? Eu estou aprendendo. Estou aprendendo. Sempre, sempre, aquela pessoa que me ajuda está me ensinando e eu vou chegar lá. O que eu acho melhor na Embaralha é você estar no computador e fazer os pedidos. Você acredita? Adoro fazer pedidos. Eu faço pedidos 10 horas, 12 horas, qualquer hora eu faço pedidos. E a senhora mesmo que faz os pedidos, que controla o estoque, a senhora que faz tudo? Certeiro, certeiro, sou eu. Me diga uma coisa, a maioria, a maioria dos clientes da senhora são pessoas que moram, são vizinhos ou são pessoas que são trabalhadores? A maioria é trabalhador, porque o aberto de duas escolas moram vizinho fora, certo? Uma escola técnica e duas, são três escolas por cidade. É uma escola técnica que é o IEF e do outro lado feita duas faculdades. É a UFESA e a UFESA. E tem, e a qual cidade a senhora mora? Hã? A senhora mora em qual cidade? Mossoró, Rio Grande do Norte. Ah, mora em Mossoró, na mesma, na mesma é a cidade da Rita e do Eduardo, né? Me diga uma coisa, tem muita, tem muita gente que é professor e aluno das faculdades? Tem, tem juiz, tem professor, tem doutor, tem advogado, tem carroceiro, tem carpezeiro, tem tudo. É? E a senhora trata diferente o carroceiro do juiz? Não, não, do mesmo jeito, do mesmo jeito. Todos são meus filhos, e os filhos a gente sempre gosta de tratar igual. Hã? Já ontem o doutor do Norte chegou, mas eu achei que eu recebi do mesmo jeito que eu tinha recebido o senhorzinho, do mesmo jeito. É, eu disse assim pra ele, eu disse assim pra ele, o senhor nem me ligou, ele disse assim, não, eu queria passar um pedacinho aqui com o senhor. Isso é muito gostoso, o juiz de ninguém. Enquanto, a senhora trata todo mundo igual. Agora, eu quero saber, lá dentro dos espaços, o juiz conversa com o carroceiro, quem conversa com a dona de casa, quem conversa com a professora, quem conversa com o aluno, ou tem uns grupinhos lá dentro? me diga uma coisa. a diferença é que o juiz, eu vou com o juiz, eu chamo de doutor, e o carroceiro chama de doutor. Eu não chamo de doutor, o juiz, eu não chamo de doutor, porque eu agora, eu tenho respeito. Eu também, eu tenho uma dentista que vem aqui no meu espaço, quando ela entra, eu já chamo assim, ô doutora, bem-vinda. É assim também. Tem que reconhecer quem tem o título, na verdade. que tipo de promoção que a senhora faz dentro do espaço, dona Salete, que a senhora faz promoção que dá assim, opa, essa dá mais resultado para encher o espaço e da sua doutora. Sempre eu dou uma promoção, se não cheio, às vezes eu dou uma quinta, tá? Mas seja uma segunda, sempre eu faço uma promoção. Tá. E a pessoa tem que levar alguém para ganhar promoção, ou só dela ia ganhar, a gente ganha, a gente ganha, a gente ganha. Se você ser cinco convidados, se você ser cinco convidados, naquele dia completar os cinco, não vai ficar sendo a venida. Tá? Naquele dia completar cinco, aí o shake não paga. O shake dela que trouxe, cinco não paga. Galera, gente, só depende da gente fazer essa live e bater 300. Vamos bater 300 pessoas? Vamos. Vamos pegar aí 280 pessoas aqui na live agora, meter o dedo no aviãozinho aí, cada um ali, manda. Cada um manda aí para a gente pessoas. Dona Salete, me diga uma coisa, a senhora faz avaliação de bioimpedância dentro do espaço? A senhora, como é que a senhora faz para vender produto fechado? Não, eu não faço avaliação, vou dizer porquê, eu comprei até a varonça, mas eu não fui usar e vendi. Não faço. agora tem o meu tablador que quando a pessoa aqui quer uma avaliação, eu mando para ele e ele faz, sem cobrar nada. Muito bem. E como que a senhora faz para vender produto fechado? Para vender produto fechado? Ah, meu filho, é fácil demais. 10 horas da noite a campainha doca, 10 horas da noite a campainha já doou, a vizinha da frente comprou um extracauro, faz vergonha, uma vitamina e um ômega 3, de uma vez só. Mas o que que a senhora fez para vender para ela? O que que eu fiz? Só uma vez em resultado, porque os filhos dela fizeram a cirurgia de bariátrica, aí todos dois eles podem fulhar com a proteína grande, se usar, não vai ficar nada de pendurar, nada moda. Aí um acreditou e ficou legal, o outro acreditou e ficou a coisa mais feia do mundo. Isso aí, para mim, é tudo. Aqui no meu espaço tem um senhor que ele fez, perdeu, reduziu 75 quilos e não tem nada de pendurar. Por quê? Porque ele usa os produtos todos, todos novos. Ele usou ômega 3, ele usa fibra, faberbone, shake, chá, entendeu? Não tem nada feio nele. Não tem quem diga. Outro, gente, dificilmente perdeu 35 quilos. Tentava com dois em frente, eu perguntei, fulano você perdeu quantos quilos? 35 quilos. Fulano você perdeu com 75. A diferença de um produto, perdeu 35, bem gilhadinho. Não usa os produtos. E o que perdeu 70, usa os produtos maravilhosos. A senhora usa a linha de nutrição externa também ou só de nutrição interna? Não, eu nunca usei a externa. Não vou mentir para vocês. Porque, nem no meio, eu nunca usei a externa. Eu só uso a interna. Agora, a interna eu uso com força. De manhã e de noite. Eu tenho usando interna 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 e os tabletes eu uso todos. Me diga uma coisa, a senhora ainda faz algum tipo de... A senhora não tem tempo para fazer atividade física ou nem faz atividade física? Não, eu não faço. Nunca fiz atividade física. Eu tentei numa academia ali, mas foi pouco tempo. Porque a mulher falava no interna se você falar do Alderbal eu não vou dar meu dinheiro de Alderbal para você. Aí deixei de ir. Parabéns. Parabéns. Dona Salete, se a senhora falar mal, por exemplo, se alguém falar mal do filho da senhora, a senhora continuaria andando com essa pessoa? Não. Não. É a mesma coisa aqui. Galera, é sério. Dona Salete deu uma aula para a gente aqui. A gente tem que defender o nosso negócio. A gente tem que defender a nossa empresa. a gente não precisa pedir todo mundo. Você tem um cubaço de água, pau e fogo. Eu defendo a herbalagem. Ninguém diga para mim que a herbalagem é caro. Porque eu digo logo, cada uma cama em hospital. Muito mais caro do que a herbalagem que é uma diária de TI. E se tu precisar, tu vai ou morre. Tu quer morrer, tu quer ir. Use a herbalagem. Aí vai dizer que a herbalagem é caro. É, não é. A herbalagem é de graça. O benefício que a herbalagem dá para as pessoas não tem dinheiro que pague. Não existe dinheiro que pague. O benefício que a herbalagem te dá. Nazareth, quando chega alguém no espaço da senhora fora do horário, a senhora atende? Normal, atende. Atende com todo gosto. O meu não quer fora de horário, o meu é horário direto. Porque é na minha casa, eu não vou apagar o hotel, eu não vou abrir, pegar a chapa e abrir, aí é mais chato. Mas eu estou em casa. Se eu estiver ocupado, eu me batendo ali e me coxando já. E se eu não tiver, imediatamente, eu tenho que bater e ficar tomado e estamos conversando. Eu tenho sempre três horas, eu tenho que ter quatro horas. Eu tenho trezentas pessoas. Alguém faz um printzinho aí, batemos trezentas pessoas na live. Essa dona Salete é boa de bilheteria, hein? Parabéns, dona Salete. Dona Salete, a senhora não é fraca, não. Faz um print aí, trezentas pessoas. Trezentas e um. E está subindo, e está subindo. Deixa eu dizer a você, eu vou conter a você o meu primeiro contato com a embalagem. Eu peguei o pote cheio, eu peguei o pote cheio da minha criatura que trouxe. E disse assim, você não está vendo que você não vai ter ouvido com isso aqui? Eu disse, você não está vendo que você não vai ter ouvido com isso aqui? Porque ele comia muito, comia com um animal e uma vitamina, ele gil, e ignorei seis horas da noite. Aí às dez horas eu fui muito feio, nem com o filho. Meu amigo, parece assim, não foi naquilo, não foi, nem com o filho. Está aqui eu. Dona Salete, galera, deixa eu dizer uma coisa para vocês, essa live vai ficar gravada, é ótimo. Muita gente que está pedindo para a live ficar gravada, a live vai ficar gravada lá no YouTube. Eu, se eu fosse você, hoje, eu pegava o link da live aqui e mandava para umas dez donas aposentadas aí. Você não tem ideia do poder que a gente tem de fazer diferença na vida dos outros. Dona Salete, como é que a senhora, tem mais alguém da família da senhora? A senhora tem ainda mais, tipo assim, irmãs? Ou pessoas mais ou menos da idade da senhora que trabalharam com a senhora, ou mais novas um pouquinho? Elas quiseram fazer o negócio da balaice ou elas veem o sucesso da senhora e acreditam que não é para elas? Não, a minha família no crime, eu tenho quatro irmãs, meus irmãos no crime, minhas irmãs não fizeram. E a amiga, eu já tentei, mas botei, eu tenho dois supervisores que é... Ah, né? Está longe, mas ainda é. Mas também faz se arrastando devagarinho, mas assim, não dá muito valor, sabe? Ainda estou atrás do ar de ouro. Muito bem, continua procurando. Eu também estou todo dia procurando. Todo dia eu procuro ar de ouro. Daqui a pouco nós vamos fazer um tour lá no espaço da Dona Salete para ver como é o espaço internamente. Dona Salete, como é que a senhora promove para os outros também a... Como que a senhora tenta recrutar as pessoas e promove para eles terem um espaço de vida saudável? Mostrando o meu exemplo, mostrando a minha situação. o que era e o que sou hoje. Está entendendo? Mas a senhora mostra quanto ela ganha. Eu vou dizer, peraí, eu vou dizer, é assim, se eu não tenho me apaixonado pelas pessoas, eu tenho um educador, eu tenho um espaço, eu podia até já ter mudado de vida, mas graças a Deus eu não tive essa vantagem de ter os meus filhos, que é filho de espaço, entendeu? quero o bem demais, gosto, não sou acomodada, porque o aposentado eu é, mas não sou acomodada. Mas ainda não consegui disparar, mas um dia vai dar certo. Porque tudo é com Deus. Os planos não é nós, os planos é de Deus. Dona Salete, deixa eu dizer uma coisa para a senhora aqui, só para a senhora entender. Mossoró é uma cidade considerada uma cidade rica, tá? na verdade, Natal também. Se a senhora hoje tiver 10 pessoas aposentadas que queiram abrir um espaço na casa, igual a senhora tem, com 10 pessoas, a senhora já vira guete, sabia? E guete forte ainda. A senhora precisa é começar agora procurar aí os aposentados. Pergunta aí para os participantes da senhora, assim ó, hoje, quando a senhora acabar a live, a senhora vai, eu vou deixar uma tarefa para a senhora, e a senhora falou que é obediente ensinável, e a tarefa é, a senhora vai perguntar lá para os participantes, para o doutor, para o juiz, para o carroceiro, para todo mundo, perguntar assim, você conhece alguma aposentada que gostaria de ter um espaço vida saudável? Só essa pergunta. Se ele falar não, beleza, mas pode ser que eles vão falar sim, tá entendendo? Me diga uma coisa, antes da senhora fazer o tour lá no espaço vida saudável da senhora, tá? Tem alguma coisa a mais que eu não perguntei? Deixa eu ver, tem várias perguntas aqui, as pessoas fizeram perguntas, a pessoa está perguntando aqui, a senhora tem distribuidores na organização da senhora? Tem. Outra pergunta aqui, Ellen, para abrir um espaço vida saudável, o ideal é começar no mínimo com mil pontos, tá? Não abra um espaço com menos de mil, não, pode até abrir, tá? Mas, se você puder, financeiramente, a Herbalife dividir cinco vezes no cartão, é você ter mil pontos de produto. Dona Salete, antes de eu chamar a senhora para ir lá fazer um tour, mostrar o espaço, como é a entrada, como é lá dentro, ter alguma coisa que, às vezes, eu não perguntei e que as pessoas perguntam muito e que a senhora gostaria de falar sobre o que fazer para ter um espaço vida saudável bem sucedido? Eu sou feliz, eu segui, isso é quebrido, é quebrido, não é plano à toa, porque espaço é muito bom, é agradável, é satisfatório, mas é trabalho. Por que as pessoas entram, começam e não continuam? Porque não gostam de trabalhar. E eu trabalho. Aqui, dentro de casa, às vezes, a minha menina diz assim, eu diz, eu tenho ainda, mas já tenho 46 anos. Diz assim, mamãe, porque todo o câncer é só um câncer, porque todo o par é só um par. Eu digo, eu uso os produtos amados, eu não uso. Então, não cheio aqui ou lá. Para quê? É isso? Já, não é isso. Dona Salete, a senhora pode pegar o celular e fazer um tour aí e mostrar o espaço da senhora para a gente? Posso sim. Se a senhora quiser, se a senhora quiser, tira daí, se quiser virar a câmera dele, é só apertar no botãozinho aí que vira a câmera e a senhora pode ir mostrando para a gente. Bom dia, pessoal. Lá não é que a pergunta que vai virar a câmera. Um minuto só. Onde é que eu aperto para virar a câmera? Pronto. Aqui funciona um espaço de vida saudável de uma negra aposentada, não acomodada, com 70 anos de idade. Aqui são meus filhos, não são meus convidados, são meus filhos. Está vendo aqui? Está vendo? Está vendo? Estão vendo tudo. Estão vendo tudo. Dona Salete, Dona Salete, já fala para eles aí que tem mais de 300 pessoas na live agora. Tem mais de 300 pessoas na live, ele está dizendo. Até fora do Brasil. Até fora do Brasil. Tem gente de vários países aí. Parabéns para a senhora. Pois é. Isso aqui funciona no meu espaço. Aqui é meu bisneto, olha aí. Está vendo minha coisa linda? Muito bem, Dona Salete. Aqui é meu portão, quando ela é por aqui, eu mostrar para você a placazinha que eu disse que eu tinha botado. Está vendo? Sim. E a rua é maravilhosa. Olha aí, olha. Muito bem. Dona Salete, não é uma rua de muito movimento, não, né? É do caralho até hoje, né? Hã? É na garagem até hoje, no mesmo lugar de sempre. É. Não, só tem a grana, viu? 313 pessoas na live. Gente, parabéns. Ótimo. Obrigado. Dona Salete, pode virar a câmera para a senhora de novo aí. para a gente poder decidir a paz, que espaço junto. Pronto. Ô, Dona Salete. Dona Salete, a gente está com 314 pessoas agora, gente do Brasil e de fora do Brasil. Só tenho que agradecer a senhora. A senhora não tem ideia como a senhora... Eu que agradeço. Nós vamos nos encontrar. Nós vamos nos encontrar muitas e muitas vezes na Estrada da Vida. A senhora vai estar na Estravaganza? Sim. É lógico. Em outubro, 20, 21 de outubro, a gente vai estar na Estravaganza. Se Deus quiser. Em agosto, nós temos a viagem, né? A senhora vai em qual semana? Qual semana a senhora vai? Sabe que eu nem lembro? Não lembro não. Foi Pedro Carioca que fez e eu não lembro a data. Parece que é 13 de agosto. Dona Salete qualificou para ir para a Comanda Tuba, uma ilha onde vai ser ao incluído de comida, bebida, Se eu disser a você que eu não sei nem dizer o nome. Comanda Tuba. Comanda Tuba. A senhora vai para a Comanda Tuba, Dona Salete. A senhora... Se a senhora... Se a gente estiver lá no mesmo período, eu quero tirar uma foto com a senhora e nós vamos fazer uma live de lá. De lá ainda. Eu vou chamar a senhora. Depois a senhora manda no WhatsApp para mim quando é que a senhora vai para lá. Galera, para quem vai para a Comanda Tuba, eu vou estar na segunda semana, tá? Eu acho que é de 11 a... 7 a 11, se eu não me engano. Eu vou estar em Comanda Tuba de 7 a 11. Nós vamos fazer live lá de Comanda Tuba. Se preparem. Está em muita onda para aqui. Dona Salete, está cheio de presidente aqui ouvindo a senhora. Eu vou ter nada. Se Deus quiser, eu vou conferir para você qual é a data que eu vou estar lá. Tá. A senhora me passa que nós vamos encontrar lá. Galera, antes de eu agradecer a Dona Salete, amanhã, a live de amanhã, nós vamos ter a Mayumi, tá? A Mayumi era cabileireira. E hoje tem um espaço de vida saudável em casa, ganha mais de 5 mil, ganha todas as promoções da Evalife. Então, você que conhece uma cabileireira, você tem que passar... Daqui a pouco eu já vou colocar no Telegram e no Instagram, pegar e mandar o link para todo mundo e a gente vai bombar essa live amanhã porque todo mundo conhece uma cabileireira. Dona Salete, a senhora conhece alguma cabileireira? Conheço. Então, convida para a live de amanhã, Dona Salete. Dona Salete, muito obrigado. Que Deus abençoe a senhora grandemente. E eu vou deixar logo uma tarefa para todo mundo aqui. A tarefa é você encaminhar o link dessa live para 10 aposentados e encaminhar o link da live de amanhã para 10 cabileireiras. Dona Salete, muito obrigado. Que Deus abençoe a vida da senhora grandemente. E eu estou esperando a senhora aqui na equipe de presidentes. Dona Salete, deixa eu contar um negocinho para a senhora aqui. Alguns anos atrás eu fui nos Estados Unidos e eu conheci uma mulher que entrou na Herbalife com 67 anos. Entrou com 67 anos e com 80 anos ela tinha qualificado presidente da Herbalife. Então, minha amiga, a vaga da senhora está aqui separadinha com a senhora. O pin de presidente está separado aqui. A senhora pode, sabia? Pode, sim. Muito obrigado mais uma vez. Que Deus abençoe a senhora e a gente vai encontrar agora então em Comanda Tuba nas férias da Herbalife. Obrigadão. Fica com Deus. Deus que Deus. Obrigado. E a senhora está muito bonita aí. A senhora está muito bonita maquiada com essa roupa, viu? E a partir de agora eu quero ser considerado o filho da senhora também. Pronto. Está no meu coração. Tem mais um filho aí para aumentar. Obrigadão. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tá. Você também. Tchau.